O meu nome é Romildo Domingos de Paula, hoje gereto do Aras Marilisa, olha como um cavalo mangalarga machador, é só mangalarga machador. Hoje aproximadamente uns 280 animais, lá a gente tratava com ração, e tratava com feno, a gente ficava em casa, você tá lá e mexia, e você quer melhorar, você quer melhorar o manejo, você quer melhorar. Aí depois até chegando o Forge Horse, até nós começar com 10 animais. Aí de 10 animais passamos pra 20, hoje tá uma tropa inteira lá em casa, hoje a dieta é totalmente da Nutrato. Barateou, ficou mais barato, porque o feno, se você pensar no feno, é uma bocada pra dentro e uma bocada no chão. Pisou em cima, acabou. A Nutrato é zero perca. Quando o cavalo comia ração e o feno, gastava cama demais, né? A casca de arroz era 10 mil quilos por mês. Hoje um caminhão de 10 mil quilos tá dando pra 4, 5 meses. Entendeu? Então teve essa diferença, a cama mais limpa, a cama mais enxuta. E o desenrolar da coisa foi no desenvolvimento, na saúde da tropa. Cólica não aconteceu mais no Aras, cólica lá em casa é zero. E fomos aprendendo a trabalhar com ela. Hoje eu te digo pra você que ela trabalha de uma forma redonda, mais redonda, que dá prazer de ver. Mas lá antes de começar, uns cavalos que foram no leilão, que esses cavalos foram no leilão e não tiveram nem lance. Esses cavalos meio linfáticos, meio apagados e coisa e tal. Aí fomos fazer esse teste lá com o Ford Horse nesses 10 animais. Foi o começo. E começamos a fornecer 8 quilos pra eles por dia. Em 3 refeições, em 3 tratos. Quando o Alexandre, do leilão, foi lá em casa ver essa tropa, a hora que ele viu, ele não conheceu. Falei, o que é isso aí? Aí eu falei, não, esses são aqueles cavalos que não tiveram lá. Eu falei, não acredito. Mudou, mudou tudo. Mudou o... Como é que eu te falo pra você? Tavam uns cavalos nefáticos, depois uns cavalos com explosão, uns cavalos com vontade de andar, uns cavalos de pelo bonito, sabe? Uns cavalos fogosos, uns cavalos diferentes. Cinco dias depois, colocamos no outro leilão e aí vendemos 10 animais nesse leilão. Os pequenininhos comem Nutramix. A gente tava mexendo com a ração que... que era... fornecia 2 quilos por dia. Uma ração do mesmo preço. E agora estamos dando 300 gramas de manhã, 300 gramas à tarde. Economizamos 1 quilo e 400 de ração. E o mesmo peso, as mesmas alturas, o mesmo desenvolvimento, tudo igual a outra que deixamos de dar. Desde quando nasce, eu deixo na porta lá 7 dias, 5, 7 dias pra secar em binguinho e levo pro campo. No campo tem um lugar que chama Creeper. Aí eu cobri esse Creeper e lá os potrinhos já comem a Nutramix desde lá. Desde lá, vai comendo lá e vem vindo. A hora que desmama na porta, come tudo individual, porque eu tenho as famosas lanchonetes, onde entra um por um. E na porta vai comendo e fica comendo. Tem um ano, um ano em qualquer coisa lá. Depois vai pro campo, não precisa de mais nada. E os adultos comendo a Farge Horse. Tinha muito problema, muito problema, muito, 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 muito problema. Muito problema. Depois da Nutrato, não teve cólica mais. Acabou, acabou cólica lá em casa. Não existe. É zero. 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 Obrigado.